Bom dia a todos, eu estava ouvindo aqui os deputados do PT querendo descredibilizar o presidente Bolsonaro e enaltecendo o Lula. Como é de praxe um governo que não tem projetos, o único projeto deles é querer atacar o presidente Bolsonaro. Vi uma deputada do PT dizendo que em pouco tempo o governo Lula já fez muito, muito, já destruiu muito. É inacreditável o que um governo consegue fazer em tão pouco tempo. Eu nunca vi um alto poder de destruição, uma autoimposição de crise tão grande como esse governo vem fazendo, implementando uma agenda de ingovernabilidade. Abre a boca para falar mal do Banco Central, da autonomia do Banco Central votada por essa casa, um legado importantíssimo para o brasileiro que conferiu uma legitimidade para que o nosso responsável pela política monetária pudesse ter uma autonomia e não sofrer interferências de políticos, de chefes de executivo, quaisquer que sejam. Abre a boca para atacar o agro-brasileiro na China, uma das maiores ferramentas de geração de emprego e do nosso PIB no Brasil. O presidente da Apex foi até a China para dizer que o agronegócio brasileiro é o responsável por desmatamento na Amazônia. Gente, o que é isso? A pessoa foi lá para jogar contra o Brasil. É isso que é o desgoverno Lula. E recebendo salário pago pelo pagador de imposto, pelo povo brasileiro. Teve um outro deputado dizendo que Jair Bolsonaro já chegou no Brasil causando problema para os brasileiros referindo-se ao trânsito, que o trânsito estava sendo fechado para a sua chegada. Mais problema do que o Lula está causando para o povo brasileiro. Vocês têm que ter vergonha na cara de falar uma besteira dessa. O cara está destruindo a nossa economia, levando para o colapso tudo o que nós construímos com o presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro, com todo o cenário de pós-pandemia, de guerra na Ucrânia, conseguiu entregar o país com 2,9% de crescimento do PIB. Com a menor taxa de desemprego desde 2015. Com a menor taxa de inflação do G20. Desonerou os impostos dos combustíveis. Vocês estão desfazendo tudo. Parece praga do Egito. É aquela velha história. Petista, quando não está roubando, está mentindo. Quando não está mentindo, está roubando. Acreditam na própria mentira. E aí outro deputado falou que o ministro Flávio Dino foi à CCJ e matou a pau. O ministro Flávio Dino, de fato, é um cidadão que tem uma boa retórica. Mas o ministro Flávio Dino é muito escorregadio. Ensabuado. Eu ia falar que ele é um peixe ensabuado. Não, mas ele é um sapo ensabuado. Ele sai pela tangente de toda pergunta que o incomoda. E responde o que é conveniente. Ele estava na CCJ, ali era um ambiente muito favorável. Sua claque não respondeu nada que nós perguntamos. E mentiu. Flávio Dino mentiu. Mentiu sobre o 8 de janeiro. Flávio Dino foi questionado pelo deputado Kim Kataguiri se ele havia recebido o relatório da BIN que alertava os órgãos, que alertavam os seus órgãos, alentavam a presidência sobre os riscos dos ataques do 8 de janeiro. E ele falou, olha, eu não sei que relatório é esse da BIN que eu nunca vi. É um relatório tão misterioso que nem eu li. Bom, ele não leu o da BIN. Mas ele leu o da Polícia Federal. Leu o da Polícia Federal, sim, porque eu tenho o relatório aqui nas minhas mãos. O relatório da Polícia Federal, assinado pelo seu diretor da Polícia Federal, Andrei Augusto Passo Rodrigues, relata que ele recebeu no dia 7 de janeiro, às 6h23 da tarde, a comunicação alertando sobre os riscos do 8 de janeiro. E eu vou aqui ler alguns trechos para vocês entenderem que Flávio Dino cometeu, sim, uma omissão. E nós temos que entender se é uma omissão culposa ou dolosa. E ele mentiu na CCJ. Senhor ministro, foi constatada pela Polícia Federal nos últimos dias em ter essa movimentação em todo o país de pessoas que, inconformadas com o resultado das eleições e com o governo federal, que tomou posse, blá, 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 estão organizando caravanas de ônibus para se deslocarem até Brasília. O objetivo dessas pessoas seria reunir na capital federal grande quantidade de manifestantes que, dentre outras ações, teriam a intenção de tomar o poder de impedir a instalação do comunismo no Brasil sem determinarem especificamente quais ações adotariam ao chegar a essa capital para atingirem o seu intento. Constatou-se a chegada de dezenas de ônibus oriundos de estados, como São Paulo, Goiás, Santa Catarina, Minas Gerais e o próprio DF. A maioria desses manifestantes ir lá prosseguir com os atos antidemocráticos. Há informações de inúmeros indivíduos dispostos a enfrentar as forças de segurança para tentarem tomar o poder na capital federal. Parte dos integrantes das caravanas demonstra um especial em redes sociais e aplicativo de mensagem a clara intenção de confrontar as forças de segurança, o que acende um alerta para a possibilidade de recrudescimento dos atos e comprometimento da estabilidade na segurança pública do DF. Sugere-se, por fim, que grupos de pessoas com o propósito de atentar contra o patrimônio público-privado, bem como a democracia brasileira, também sejam impedidas de circular nesta capital. O ministro Flávio Dino, o seu governo, sabia de tudo isso. Sabia que tudo isso ia acontecer. E Flávio Dino disse na CCJ que ele não faz nada sem a anuência do seu chefe. Ele falou que ele nada faz sem consultar antes o presidente da República. Então a questão aqui é sabermos se houve de fato essa omissão, porque houve uma omissão. E isso não sou só eu que estou falando, todos os veículos de comunicação estão falando. A Folha, a CNN, eu quero ver ele processar os veículos de comunicação. Estão falando que houve uma omissão. Ele foi comunicado e ele deve ter comunicado ao seu chefe, porque ele disse que não faz nada sem a anuência do chefe. E aí? Se ele omitiu, se omitiu, para que houvesse aquela quebradeira, fazer um fato político para se beneficiar politicamente, isso é crime de responsabilidade. Aliás, a própria omissão já configura um crime de responsabilidade. E é por isso que a CPMI do 8 de janeiro se faz necessária, para que possamos apurar esses fatos. Vamos entender quem financiou, vamos individualizar as condutas, saber quem foi que cometeu de fato o vandalismo, e quem só estava protestando, de acordo com a nossa Constituição, que permite que possamos nos reunir pacificamente. E quem foi que se omitiu? O governo federal foi responsável por esse fato e vamos agora apurar na CPMI se foi uma omissão culposa ou dolosa. Obrigado.